Vamos lá, Lu. Vamos ver, então, os melhores momentos. Melhores momentos. Let's go. Vamos embora. Na telinha. Última quedinha, né, Lu? Pegou fogo. A gente pôde ver o show de todas as equipes que abrilhantaram, né? Essa primeira fase da nossa Season 6. Foi incrível. Foi realmente tudo inédito, porque cada Season que a gente traz aqui é tudo diferente. São novas atualizações, novos times no jogo. A gente pôde contar com a participação de dois jogadores mobiles aqui, né? Que foi ontem a participação da Isa no time da FAVP. A galera que veio da NFA Draft. Da Draft, é isso. Meu, foi incrível de ver. Foi muito emocionante essa Season. E eu tenho certeza que motivou muito mais, né? Aliás, foi não. Essa fase. Está sendo, está sendo. Porque ainda vai ter muito mais pela frente de Season 6 pra galera. Então, realmente vai pegar fogo as próximas classificações, Mila. A Live jogou muito bem no dia de hoje. A Bastardos, né, nem se fala. Eles realmente trouxeram aí um jogo excelente também, né? Nesse top 4, eles já tinham ali um domínio muito bacana do jogo, né? Fizeram o avanço ali até trazer o Bui. A equipe dos Crias a gente viu no top 2, 3, em todas as partidas. A gente pôde acompanhar a evolução da equipe dos Crias, que começou não tão bem no novo meta, né, Mila? Na Season 6. Foi se reestruturando e conseguindo encaixar cada vez melhores partidas. E até encostou do líder da tabela, que é a equipe da INSE, né, Mila? Com certeza. E realmente a torcida estava cobrando. E aí, a equipe dos Crias, cadê? Realmente é uma seleção, Mila. Montou um time muito, uma seleção, um time excelente, potente. Cadê, cadê? E a partir da terceira fase ali, a gente começou a ver o melhor jogo da equipe dos Crias. Então, doutrinando na tabela aí. Não sei se a galera de casa tá fazendo as contas diferenciadas, mas a gente vai ver como ficou esse top 4 daqui a pouquinho. E aí, o Buia da Bastard, a gente vê 118 pontos pra equipe da Dólares. Crias também, 116. Faz o P, pontua muito bem ali, mais de 100. Olha ele, Guizinho, 14 abates. Da Cruz com 9 abates, da Cruz com 12, Screlly com 12. Salve Tard também ali com 10. E como que é? Novex. Novex. É um prêmio VIP geral, Mila, falando aí nesses X1s aí da vida. Vamos ver como é que tá. 89 abates, fica pro Terror, que assume a liderança, aliás, continua na liderança do nosso MVP geral, por enquanto, fechando essa primeira fase. Mas geral, a gente vai ver como que vai terminar essa primeira fase, Mila. É isso, o NSE continua na liderança, depois de um bom trabalho feito hoje, né? As duas primeiras quedas não foi tão bem, mas fecha aí. Agora a gente fecha o outro lado da tabela. E a Live Elite, Base, STZ, PM, Dragões e Singularity compõem esse top 16 pra primeira fase. E a gente se despede da equipe da Imperadores e da Black nessa Season 6 dessa primeira fase.